Oi, pessoal, tudo bom com vocês? É neste estado que eu começo o vídeo de hoje, porque... Ai, desculpa tremer como sempre. Porque estamos começando mais um vlog para mostrar para vocês o meu dia a dia. Eu acho que está surgindo um novo formato de vídeo aqui no canal. Eu sempre fui muito preocupada em tentar mostrar coisas que talvez pudessem ser interessantes para alguém, mas eu parei para pensar que nem sempre são coisas que são interessantes para mim, tipo, que eu assistiria, sabe? E o tipo de vídeo que eu mais gosto de assistir é o tipo de vídeo que eu não faço. Não é muito louco isso? Aí eu comecei a pensar, eu tento fazer vídeo, tipo, vlog, para agradar as pessoas, mas não é o tipo de vídeo que me agrada. É louco isso. Gente, tem alguma coisa no meu olho, eu vou tentar tirar e já volto, peraí. Bom, gente, eu não consegui tirar o que estava no meu olho, então se eu ficar mexendo é por isso. Coloquei vocês no tripé aqui. E seguinte, eu estava falando sobre eu gostar de um tipo de vídeo e não gravar esse tipo de vídeo que eu gosto. Qual que é o tipo de vídeo que eu gosto? Quando as blogueiras estão em casa. Eu já falei isso no vídeo, no outro vlog, tá? Mas repetindo. Eu gosto dos vídeos que as blogueiras estão em casa e elas me mostram o dia delas em casa, porque, sinceramente, eu acho um pouco distante a gente ficar assistindo vídeo de uma realidade totalmente inalcançável. É muito legal em alguns momentos, às vezes eu quero assistir um vídeo vídeo de uma pessoa, de uma realidade inalcançável, mas não é sempre. Eu acho que o que mais, o que eu mais gosto, assim, é ver uma realidade palpável, me inspirar nela e ver o que que eu consigo relacionar daquela realidade. Eu posso ser a única pessoa no mundo que gosta disso, tá? Não sei. Não sei se quem está me assistindo é assim ou é diferente. Ai, já estou divagando aqui. Foco, foco. Aí, o que que eu pensei? Eu gostaria muito, sempre tenho a sensação de que eu gostaria muito de estar com vocês o dia inteiro, falando com vocês o que vem na minha cabeça e que eu não faço isso porque eu acho que ninguém vai querer assistir. Mas, às vezes, eu faço vídeo de maquiagem, que é um assunto super legal e também tem pouca gente que assiste. Então, não é melhor eu sempre fazer o que eu quero. E aí, independente se vai ter muita gente assistindo ou não, e se esse tipo de vídeo for o que algumas pessoas gostem, de fato? A gente não sabe. Então, eu vou fazer esses vídeos e ponto. Vai ter muita gente que vai achar que eu estou falando demais e que eu não tenho um foco e que o assunto não é interessante porque não é mesmo. E aí, essas pessoas acham que vão acabar saindo do vídeo em algum momento, se não for interessante pra ela. E quem quiser realmente ficar comigo, vai ficar por aqui. Então, é uma tentativa, gente. Eu vou tentar fazer mais vídeos assim, simplesmente conversando com vocês e mostrando o que eu estou fazendo no dia. Não vai adiantar nada vocês ficarem comentando Ah, você só está falando de você. Ah, não tem nada de interessante. Porque é isso mesmo, tá? Já estou avisando logo no começo porque eu sou legal. Então, o que que aconteceu? A minha amiga Stephanie Rochelle, até um beijo para ela que eu acho que ela assiste os vídeos, geralmente, ela é uma amiga próxima e ela é um amorzinho de pessoa, gente. Ela mostrou pra mim um canal de uma pessoa chamada, o nome do canal é Blogueira de Baixa Renda, eu acho. E aí, eu comecei a assistir. Primeiro eu vi o primeiro vídeo dela, depois eu comecei a ver vários e ela é muito carismática, gente. Ela não é igual eu, tipo, eu estou fazendo um vídeo nesse formato, mas eu não sou tão carismática quanto ela. E aí, eu estou gostando muito dos assuntos que ela aborda, porque já é, tipo, alguns tipos de assuntos que eu assisto de outras pessoas, só que esses assuntos de outras pessoas são pessoas fazendo um vídeo super programado, com uma puta qualidade, sabe? Muito elaborado. E eu, tudo bem, eu posso tentar fazer vídeo assim às vezes, mas eu estou notando que não é o meu tipo de vídeo, sabe? Não é muito o meu estilo, assim. E aí, eu fiquei pensando, por que não tentar algo novo? E aí, ela faz vídeos assim. Eu até sentei no chão aqui, porque eu fiquei super à vontade pra fazer isso, coisa que eu jamais faria antes. Eu estou sem maquiagem. E aí, eu não gravaria um vlog, provavelmente, sem maquiagem. Eu estou com uma roupa... Essa roupa é a que eu fui pro hospital ontem, pra vocês terem uma ideia. E é a roupa que eu estou em casa. E aí, eu não falei isso antes, e agora ela me inspirou a fazer, a me importar um pouco menos com a perfeição do vídeo, sabe? Tem uma diferença entre eu e ela, uma diferença muito grande, que é... Ela tem coisa pra falar. Tipo, ela tem uma causa ali pra defender e ela tem essa mensagem pra passar pras pessoas e isso agrega muito na vida de todo mundo. Pode ser que eu encontre a minha mensagem que eu quero passar e agregar. Mas, por enquanto, eu estou simplesmente aqui desabafando mesmo. É como se fosse um meu diário. E eu gosto de assistir o diário das pessoas, então a minha tentativa é mostrar pra vocês o meu. O que vai acontecer agora? Eu vou comer porque eu estou começando a tremer de fome e isso não é um bom sinal. Eu estou vendo vários pernilongos aqui em volta e isso me preocupa porque eu tenho tela na minha casa, não era pra isso acontecer. Mas tá. Tem um gato dormindo ali. A mesa está dormindo na minha mesa. Eu já vou contar tudo o que eu fiz hoje e o que eu vou fazer ainda muito rapidamente, mas agora eu vou comer. Eu não... Provavelmente eu não vou continuar todo o vlog hoje porque já vai dar 5 horas da tarde. Eu ainda tenho um monte de trabalho e eu gosto de gravar durante o dia quando eu estou sozinha. Já já minha mãe chega, já já o Rafa chega. Então, eu acabo dando mais atenção pra eles e não gravo. Então, é provável que essa introdução tenha sido feita hoje, segunda-feira, mas que eu continue o vídeo amanhã e os próximos dias que eu achar que eu devo. Então, eu vou lá comer alguma coisa. Gente, vim mostrar pra vocês o meu lanchinho. Eu pego torrada. Aqui tem requeijão, tomate cereja, sal e azeite. É um azeite... Tem que ser azeite do bom pra ficar gostoso. Aí, geralmente eu faço isso com queijo branco e hoje de manhã não tinha queijo branco. Eu fiz com um outro queijo lá, em pedaço. Mas aí, eu não queria esse outro queijo que eu achei meio pesado. Aí, eu peguei requeijão. Não é super saudável, mas tem que ter alguma coisinha pra pôr junto. Ou eu come só com tomate mesmo. Daí, gente... Ó, tô tremendo. Vocês conseguem ver? Não fiquem nesse estado, tá? É que eu fui enrolando pra comer. E aí, pra conseguir fazer esse lanchinho, eu comi melão. Porque tinha uns melão que eu tinha cortado já. Eu tive que comer uns melão pra não desmaiar. É horrível, né? Mas eu fico assim, gente. Eu vou comer agora em paz e assistindo uma série. E eu lembrei que a minha mãe chega às oito e pouco hoje, não às cinco. O Rafa que chega às seis. Então, acho que vai dar pra eu ter mais tempo sozinha pra ir falando com vocês. Bom, gente. Me desculpem se eu estiver só fazendo vocês perderem tempo, tá? Ai, não sei se vocês esperavam que eu ficasse super falando de alguma coisa útil aqui. Mas eu tô mais conversando mesmo. Agora eu vou tirar meu esmalte, porque olha como tá. Não sei se eu vou pintar hoje, mas pelo menos tirar. Eu tenho que tirar. É, o que aconteceu? Hoje é segunda, né? Ontem, domingo, eu tive que ir pro hospital tomar soro na veia com medicamento. Porque eu não parava de vomitar. Vocês acreditam, gente? Como foi ruim, sério. Eu acho que ia morrer. Eu vomitei muito. Olha quem tá aqui, a minha papacela que tá aqui. Eu achei que ia morrer, gente. Eu não parava de vomitar. E é muito ruim, né? De quando você não consegue parar de vomitar. Aí eu fui no médico, tomei soro. E dramim com paracetamol. Aí melhorei. E agora acordei zero. Mas foi tenso. Foi bem ruim. E aí, o que aconteceu? O meu volume de trabalho aumentou bastante. E hoje eu tive que contatar muita gente. Isso é ótimo, porque é mais possibilidade de venda. Mas geralmente eu tenho uns três ou quatro leads, que são pessoas novas, pra contatar por dia, né? E aí, hoje eu acho que tinha umas 35 pessoas pra eu chamar. Primeiro contato, sabe? Fora as tarefas que estavam por volta de 30 também. 20 ou 30, não lembro. Então, eu nem consegui ver muitas tarefas. Eu vou fazer isso agora. Quando eu terminar aqui. E já são 5h30 da tarde, né? E aí, vou ver se eu consigo terminar isso. Tinha na minha lista aqui algumas coisas pra fazer. Mas não vai ser tudo que eu vou conseguir. Eu acho que o principal é se eu conseguir postar um vídeo ainda hoje. Aí podemos considerar um sucesso, eu acho. Eu tenho um pronto aqui, que é o vlog anterior a esse. Então, eu acho que eu vou postar ele hoje. E... Deixa assim... Ah, não dá pra vocês verem. A mesa tá aqui do lado. Aí eu posto esse. E já tem outros vídeos prontos. Acho que tem uns 4 ou 5 vídeos prontos. Eu só tenho que editar e postar mesmo o que falta. Mas é rápido até. E aí... Amanhã, acho que vai... Ah, eu tenho uma ligação daqui a pouco. Acabei de lembrar. Tá anotado ali. Tem uma... Agora é 5 e meia, eu tenho uma ligação 5 e 40. Tenho que confirmar. Nossa, eu tinha esquecido disso. Então, a gente vai terminar de conversar, eu acho. Provavelmente. Esse vai ser o último vídeo de hoje. Mas vamos ver, gente. Eu vou continuar com as minhas coisas aqui. Daí depois a gente conversa. Bom, gente. Bom dia. Começando... Mais um dia. Olá, pessoal. Muito bom dia para vocês. Como eu falei para vocês ontem, eu ia voltar a gravar no dia seguinte. Que é hoje, no caso. Agora já vai dar meio-dia. Eu já almocei. Fiz um macarrãozinho top. E tenho várias coisas para fazer hoje. E eu estava até me perguntando aqui. Será que vai dar certo esse negócio de começar a fazer vlog praticamente todo dia? Dos meus dias, assim? Eu não vou postar vídeo todo dia. Mas eu estou querendo fazer vlog quando me der vontade praticamente todo dia. Se me der vontade todo dia. Será que vai dar certo isso? Não custa tentar, né, gente? A gente só descobre as coisas quando a gente tenta. Deixa eu mostrar o meu macarrão para vocês. Ó, gente. Pode não estar tão bonito quanto está gostoso. Mas está muito bom. Eu coloquei... Está meio durinho agora o queijo. Mas se ligar o fogo, ele vai derreter de novo. Tem tomate, tem alho. Só não tem cebola porque não tinha. Tem requeijão, molho de tomate. Enfim, já falei molho de tomate, né? Eu acho. É isso. Vou deixar aqui porque o Rafa vai vir almoçar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para vocês o tanto de roupa que eu tenho que recolher. Ontem, eu estendi isso aqui e muito mais, na verdade. Porque eu estendi um monte ali. Estendi isso aqui, isso aqui. Então, eu acho que já está tudo bem seco. Eu vou recolher, dobrar e guardar tudo daqui a pouco. E olha onde tem um gato dormindo, gente. Oi, chelém. É o meu chelém. Aí, tem um gato dormindo ali. E a mesa está ali. E aí, já estou trocada para o dia. Talvez eu vá no mercado comprar torrada, coisa para café da tarde. Porque o que eu mostrei ontem acabou. Ontem? Acho que foi ontem que eu mostrei. Gente, eu adorei esse shortinho. Ele é, tipo, quase GG, na verdade. Ele é muito maior do que deveria. Não vou mostrar tanto, senão eu vou acabar ficando pelada. Mas ele é muito maior. Ó, ele estica muito e ele é muito grande. Mas eu achei que ele ficou perfeito para mim. E eu gosto larguinho assim. E é isso, gente. Por enquanto. Bom, gente. Agora, voltar a trabalhar. Que eu parei para fazer comida e almoçar. Até que demorou um pouco. E aí, tem algumas pessoas que me chamaram aqui. E aí, eu tenho minha listinha aqui de coisas que eu tenho que fazer hoje. Uma delas é fazer a unha. Pelo menos pintar a unha. Tem leads, tarefas. Banho já tomei. Estudar mais um pouco. Gravar vlog, que é o que eu estou fazendo. Editar vídeos, porque tem vários vídeos prontos. Só que eu tenho que editar e já subir para o YouTube para já programar quando eu vou querer postar. Ver quem que vai fechar aqui. Eu estou planejando uma viagem também. E tem alguns vídeos que eu quero gravar, mas eu acho que hoje não vai rolar. E tem uma ligação com a 3h30 da tarde. Então, basicamente, eu tenho que ir no mercado. Tenho que pôr aqui. Mercado, em algum lugar. Eu vou trabalhar um pouco aqui e já já eu volto. Bom, gente. Eu estou aqui dobrando muitas roupas. Estou separando o que é meu, o que é da minha mãe aqui. E acabei de recolher. Já estendi algumas outras coisas também. E eu vou dar um pulinho ali. Aqui perto é uma outra cidade em Tapcirica, gente. Aqui perto. Eu vou lá com o Rafa, porque ele pediu para eu ir com ele. Eu já terminei praticamente tudo que eu tinha de trabalho. Eu tenho uma ligação 4h e pouco agora. Acho que vai dar uma hora ainda. Então, dá tempo de ir lá e voltar. E aí, eu vou fazer essas coisas. Vou organizar aqui. Eu tinha que terminar de editar e postar vídeo também. Mas acho que dá para fazer ainda quando eu voltar. E estudar também precisava. É isso, gente. Por enquanto. Ah, eu tenho que fazer a unha também. Mas acho que vai dar tempo de fazer tudo. Por enquanto, eu estou organizando aqui, porque até que eu gosto de fazer isso. Então, é isso por enquanto. Para todo mundo ver você. É, meu bebezinho de mamãe. Eu sou o Shalem, pessoal. Eu sou o Shalem da minha mamãe. Né, Shalem? Onde você vai? Ah, você vai sentar aí, então. Eu vou tirar a pessoa daí, então. Bom, gente. Voltei. Agora já são... Vai dar 5 horas. Acabei de me estressar um pouco no meu trabalho. Mas eu não posso falar sobre. Porque muita gente que chega até mim para vender intercâmbio, assiste o meu canal. Então, eu não posso dar detalhes. Mas, meu, tem muita gente que não tem noção das coisas, né? Nesse mundo. Queria poder desabafar com vocês, mas não dá. Então, o que eu queria falar? Eu estou assistindo a blogueira lá de baixa renda. E eu estou adorando os vídeos dela. E ela está falando sobre minimalismo. Que é uma coisa que eu já vi há muito tempo. Que eu tentei fazer aqui. Já até chamaram o meu quarto de minimalista. Eu não acho que ele é ainda. É mais ou menos. Eu acho que ainda tem muita coisa que eu consigo me desfazer. Principalmente daqui do guarda-roupa. Mas, há mais de um ano atrás, eu comecei esse processo. Para diminuir a quantidade de coisas que eu tenho. E eu diria que eu já doei. Ou joguei fora que não dava para doar mais da metade do que eu tenho. Só que, eu quero fazer o tour pelo meu guarda-roupa. E a blogueira de baixa renda, que é Nathalie. Nathalia? Não lembro o nome dela. Ela resolveu fazer essa limpa minimalista. Mostrando para as pessoas, para o público dela. O que ela estava fazendo. O que ela estava se desfazendo. Como vocês podem ver. Eu já fiz vídeo sobre organização aqui. Eu já me desfiz de muita coisa. Isso aqui era o dobro do que tinha. O que está ali também era o dobro. Coisas que não faziam mais sentido. Porque era de adolescência mesmo. E aí, agora. Eu acho que o número de casacos que eu tenho. Tudo isso aqui. É provável que eu não consiga diminuir mais isso aqui. Mas, eu quero organizar coisas. E eu quero... Eu acho que eu vou mostrar para vocês. Eu fazendo isso. Eu, como eu falei, eu acho que está bagunçado. Então, eu quero deixar mais organizado. Mais satisfatório. Isso aqui, principalmente, que é o que eu mais uso. Está me incomodando muito. Vestidos, eu acho que eu não vou conseguir me desfazer muito também. Porque eu já fiz a limpa que eu tinha que fazer. Inclusive, recentemente, eu doei para a minha prima. Bastante coisa. E o problema maior está por aqui, assim. Mais ou menos. Por aqui. E aí, eu acho que eu vou fazer um vídeo disso com vocês. Eu não vou conseguir fazer um vídeo totalmente minimalista. Porque, que nem eu falei. Eu já me livrei de muita coisa. Tipo, muita, muita, muita coisa. E eu sei que eu não vou conseguir ter muito sucesso fazendo isso de novo. Porque eu já fiz limpas aqui um milhão de vezes. Mas, por exemplo. Aqui, ó. Tem coisas. Aqui tem coisas. Aqui tem coisas. E não são coisas que eu vou me livrar. Mas são coisas que estão desorganizadas. E isso me causa, assim, um incômodo muito grande. E, quer ver? Aqui até que não está tão ruim. Mas eu acabei de criar esse espaço. Então, não era para ele já estar assim, entendeu? Então, dá para dar uma organizada. Aqui também, ó. Não era para estar assim já. Eu quero... Eu realmente sou paranoica com isso. Então, eu quero... Olha. Não era. Eu nem sabia. Nem sei se eu podia estar abrindo as gavetas, assim. Se tem coisa que não era para vocês verem. Aí, o AB, por exemplo. Não precisa, né, gente? Então, sabe? Não precisa ficar bagunçada, assim. Então, gente. Eu quero fazer essa organização com vocês. Ela fez uma puta série de vídeos. Mas eu não vou... Ai, estou me cortando. Eu não vou conseguir fazer uma série de vídeos. Porque, como eu falei, é pouca coisa. Eu não vou mexer na casa toda. Outra área que eu quero mexer... Ai, a bagunça que está já. Isso aqui é por causa dos gatos. A gente vai ter que fazer uma capa. Aqui, ó. Eu tenho que mexer aqui. Tem muita coisa minha aqui. Eu preciso... Preciso organizar essa parte. Isso aqui... Um hack não pode ficar assim. De forma alguma. Os livros estão perfeitos já. Essa parte aqui. Só tenho que tirar a caneta. Essas coisas. Remédios. Essas coisas eu tenho que tirar. Mas, de resto, a quantidade, eu estou contente. Aqui tem as carteirinhas de vacinação dos gatos. Eu vou guardar já na caixinha deles. Agora estou estudando. Então, eu tenho número de filhos. Mês está aqui me ajudando. Estudada. Estudada. Eles também. Estatística. Estatística. E banho. Agora é sete e meia da noite. Bom dia, pessoal. Mais um dia. E eu estou com o mesmo look. O mesmo modelito de todos os dias que eu estou usando como uniforme. Eu tenho mais de uma blusinha dessa, tá? É a mesma. Mas eu tenho mais uma. Então, se vocês viverem excessivamente com ela, não se preocupem. Geralmente, ela está limpa. E isso aqui seca muito rápido. Eu lavei roupa esses dias. Gente, eu não sei por que eu estou me explicando. Mas eu estou limpinha. Eu tomei banho, tá? Estou bem limpinha e cheirosa. Então, gente. Eu nem sei se isso aqui ainda é o vlog anterior. Ou seja, eu tenho que começar outro. Não sei com quanto tempo que está. Hoje eu vou fazer uma coisa revolucionária. Eu vou organizar, junto com vocês, a parte do meio do guarda-roupa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só disso. E eu não vou fazer a organização completa, eu acho. Porque, como eu falei, as minhas duas últimas gavetas estão emperradas. Então, não dá para organizar do jeito que eu quero e do jeito que é melhor, né? Então, eu vou organizar o que dá sem considerar essas duas últimas gavetas. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Porque, gente... Não sei, de verdade. E eu quero tentar organizar meu criado-mudo também. Aí, depois, eu só faço um vídeo de tour mesmo pelo quarto. E aí, gente, eu estou indo para a academia todo dia, né? Essa semana eu estou conseguindo ir todo dia. Fui segunda, terça e hoje. Hoje é quarta. Só que eu estou com muita fome, ultimamente. Muita fome. É uma fome que não dá. Não tem condição. Estante fome. Eu como uma fruta antes de ir para a academia bem cedo. Seis e pouco da manhã. Daí, eu volto da academia. Eu tomo café e como torrada várias. Umas quatro, cinco torradas com queijo e tomate. Ai, eu tenho até vontade. E agora vai dar onze horas. Não vai... Ou não ainda. É, já são onze horas. E eu quero comer de novo. Eu quero tomar café da manhã de novo. E aí? Aí, eu tenho que tomar café da manhã de novo. E eu almoço ainda, gente. Eu vou tentar aguentar essa fome que eu estou sentindo até onze e meia. Daí, eu já almoço. Para não ficar tomando muito café da manhã. Ontem, eu tomei dois cafés da tarde. Vocês estão entendendo? Será que é a academia que está fazendo eu ficar com tanta fome assim? Não sei. Bom, eu vou fazer uns stories agora. Daí, eu vou comer. Daí, não sei. Daí, eu mostro para vocês. Eu vou trabalhar um pouquinho. Daí, eu mostro para vocês o guarda-roupa. Como que vai estar ficando. Gente, olha que amor. Trabalhar assim. Com os meus pepechinhos aqui, motel. Daqui a pouco, não cabe tanto gato nessa mesa. É. Minha pinchecha. Com pulgas. Eu tirei pulgas dela. Tem que passar o remedinho. Bom, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Eu estava editando o vídeo e vi que já passou de 20 minutos. Então, eu vou começar outro vlog. E esse fim de semana, eu acho que eu vou viajar. Acho que eu vou visitar meu pai. E aí, claro que eu vou fazer vlog para vocês. Não sei com qual frequência, mas eu vou fazer. Então, vou acabar esse agora. Mas hoje é quarta-feira. Dia 19 de fevereiro. E já vou começar outro. Eu estou com tanto vídeo pronto e programado. Muito princesa. Que eu nem sei quando que esse aqui vai para o ar. Mas é bom que ele está gravado, pelo menos. Então, tchau. Vou acabar esse e começar mais um. A partir de agora também. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Estou me sentindo muito Flávia Kalina. Kalina, que grava todos os dias. Claro que ela posta todos os dias também, né? Aí já não consegui ainda. Mas estou contente. E curtam o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, por favor. Me sigam lá no Instagram. Arroba Nioquino Cabo. Um beijo. E até o próximo vídeo.